Transmitindo Eu tenho que vender spoiler Acabei de ganhar um bando de ponto Matei Ibizão, matei Touro-Rei Matei Urso Eu tava andando com o cachorro Aí o cachorro vai achando tudo Aconteceu alguma coisa que entrou Num load Ah, entrou eu e a Priscila, rainha do deserto É Caralho, Matias Tá parecendo o Smith Tendo um maluco num pedaço Ah, Matias Vamos fazer a missão do avião, cara Pra gente ganhar e comprar as armas Bora Dois segundos só Pronto, volta aí Deixa eu só ir vender aqui as coisas Tá Tô falando com o cara aqui Tô falando com o cara aqui Força de merda, não é? Então pra missão da força de merda Aí Eu fazer com o cara aqui É nível 1 ainda Pra te fazer o que? Não, tava criando aqui as coisas Ia criar isca pra jogar isca e atrair animal Ah, pra tu é bom, velho Que tu tava jogando sozinho Tu conseguia evoluir pra caramba Que tu podia fazer as missões Foi tudo? Foi tudo? Não, eu fui resgatar o outro Pra evoluir o Prosperity pra dois, né? Eu não posso evoluir as coisas Sem pegar Não, mas eu tô com uma arma boa já E com tudo evoluído Como assim, arma boa? Levo 4 já? Não, as armas que a gente tá aqui Só que lá eu tô no nível 1 ainda, né? Não entendi Eu não levo o progresso Eu levo só as armas e o que eu evoluí É, mas você conseguiu evoluir a arma? Pro level 4 já? Não Eu não fiz a arma sobre a helicópter Eu fiz só Ah, entendi Porque se tu tivesse conseguido Era só eu entrar no teu servidor E comprava lá, né? Não Aí eu trazia pra cá Ah, sim Não, mas eu podia comprar aqui Ah, mas mesmo assim Ia faltar, ia faltar do mesmo jeito É O que você pode fazer Se quiser É a gente entrar lá Pra ficar jogando as missões Do helicóptero de novo 1, 2, 2 Não, faz o que mesmo É, eu não podia jogar aqui Terminar aqui É, eu não levo o progresso do jogo Daí pra evoluir o Prosperity Eu tive que ir lá na SEGA Resgatar especialistas Sim, sim, sim Entendi O que eu fiz foi Eu tava com arma melhor E com cachorro Cachar os animais Ah, é E o cachorro é a mão na roda, né? Ele mostra que está o pessoal Sem falar o prazer Na hora que tu vê o cara Batendo no cachorro Tu dá um tiro O cara morre Dá mó prazer É ver É ver, velho E aí, filha da puta Batendo no cachorro Exatamente, né? Tem um homem pra eu bater no cachorro Quero ver agora Calma aí Antes de você ir Deixa eu só Fazer uma coisa aqui Terminar de criar as iscas aqui Fazendo um pouco da Molotov aqui Eu acho que eu tô com tudo, né? Mentira, eu tô não Ah, eu fiz um time de celestial Gravei Conseguiu? Faltava pra completar Aham Ah, isso daqui Eu preciso do laboratório Tá pra ver Uma bomba de fumaça Bomba de fumaça não é bosta Porque fica fumaça Pro cê também Ela é boa pra quando você tá fugindo É Mas a ideia é essa mesmo É tu jogar pra aí que a gente vê E sai correndo Verdade, eu não vou nem subir aqui Porque eu tô com medo de ter alguém em cima Dá de frente comigo Munição especial Dá pra falar de nada Falei Mas eu tô cheio de munição especial Munição especial, entendi Ele usa Quando acaba, ele bota arma normal Ele usa quando acaba, ele usa automático, né? É Aí se você pegar e tiver usando Quando acabar o seu rifle Ele bota especial de novo Cara, não é possível, Matias? Cadê o povo dessa pássia? Aqui, ó Tem dois aqui Eu vou acertar a mulher Cuenta aí, eu subi a escada aqui Eu vou subir aí onde tu tá Tu vai acertar quem? A mulher Tá Um, dois, três Eu vou subir aí, ó Que saco aqui, ó Eita, ó Eita, ó Tem isso aqui Não virei esse, né? Não virei esse, né? Não virei esse Aqui embaixo, cara Tá aqui embaixo, cara Eu acho que tá aqui, eu acabei de abrir uma cela, achei um corpo pendurado, um bilhete e uma foto enganada, tá aí, custando uma bomba. Já tô vendo também. Ó outro cadeado, ah tá aqui ó. Tá aí, tá aí. Esse barulho é um de pé. Pode pegar? Ixi, me viram. Cadê? Vou pegar. Pegou? Não, calma, eu tô matando um pouco. Vou pegar esse volume de cara aqui. Pegou? Não. Cadê André? Cadê André que tá? Não é isso aí, não? Não. Deve tá por aqui. Ah, não, tu é só um barulho, tá? Pou, braco, eu acho que tá aqui do atleta. É, o barulho está aqui, não é o que? Caramba, eu tô escutando barulho, não tô achando. Tá tipo atrás desse aqui. Eita porra. Deixa eu ver se tá na idade de cima aqui. Ah, acho que tá ali ó, em cima. Tá no teto? É no telhado. Acho que tem um negócio horroroso. Não, é só um marcador. Não, é só um marcador. Aqui ficou longe. Ah, encostinha de cara. Tem que ter alguma cela dessa. Pois é. E você já é? E você já é? Opa! Não tá aqui em cima, não? Eu tô até em cima do andar aqui. Aqui ó, achei outro negócio horroroso aqui. Boa. Achou? Não. Acho. Cachei. Cachei. Pua, peguei. Peguei. Cadê onde é que você tá? Ah, eu tô embaixo? Tô vendo. Vá para as docas. Estou indo te buscar. O certo era ter subido... Ah, não. Sei lá pra onde é que é. É pra trás. Ah, tá. O mar. Pulei. Ah, eu pulei daqui de cima e abriu o paraqueras. Boa. Tô voando lá pra baixo. Boa. Boa, né? A musiquinha vai dar à direita também. É, porque todo mundo quer... Alguém pegou o equipamento e não foi um dos nossos. Espalhem-se. Eita, pô. Tô na hora. Ah, me matou. Achei que eu tinha matado o cara aqui. Eu vou... Não, não posso desistir, né? Porque eu tô com um negócio. Aguentei. Pô, eu tô preso aqui, cara. Putz, eu tô bem em cima, mano. Pega aquele pacote de volta. Vai, vai, vai. Tô vendo. Vai, 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 vai. É, pronto. Demontei. Ai, tô tomando tiro aqui. Para, para, para. Ai. Tô com uma batata. Tem que, na verdade, botar a metralhadora aqui. Dois, não é? Tem que, na verdade, botar a metralhadora aqui. Dois, não é? Tem que, na verdade, botar a metralhadora aqui. É, mas deve ficar perto do mar. Atirem no helicóptero, para não deixar que fuga o tiro Consegue me ressuscitar? Eu posso morrer? Não sei se eu posso Não, não, estou chegando ali Está pegando fogo, ali tem um helicóptero em volta do brilho Não, 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 não Ele ressuscita, ele ressuscita Vai morrer, vai morrer, vai morrer Ai morrer Tomando remédio Metade pouco aqui, agora eu vou lutando pela minha vida E tu mata e vem do salário Não, até ajuda ai, ai caralho, tomei um tirão aqui Pode me ajudar Olha só, estou chegando, honra de me ter ao pé desse lugar, eu acho É, mostra pra mim que eu estou com uma bomba Eu levantei, tomando remédio Bora, bora, já está aqui Tem uma missão que é matar alguém dentro do helicóptero Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Tá chegando, tá chegando Vem, vem Ah, tô pulando errado Vem, vai Bora, Matheus Tá, tô empenado, entrei Tá vindo de joelho ai Tira em alguém enquanto ganha um ponto Merda, essa foi por pouco Você é bem empancada das ideias, você sabia? Ainda bem que está do nosso lado Não consegui não Tentei entrar desse lado aqui Aqui desse lado tem um monte de gente Eu tentei entrar e sentava ai e o cara não deixou Na verdade a gente devia ter mudado, se apertar control eu acho que eu mudo de lugar É, mas é de boa A gente ainda vai fazer várias outras Uma hora eu mato alguém Bora ver o que a gente ganhou aqui que eu acho que eu consigo comprar pelo menos a ametralladora É Não, é mp qual? Não, eu quero comprar a Sniper Pois é, mas é a que eu mais uso Eu uso a Sniper 1x1 ali Eu uso mais a ametralladora Não, eu não sei se tu usa mais Quanto é que ele deu? Ah, ele não deu componente não Ah, deu Deu? Deu 15 Deu 15 Precisava de 20 e se for 23 não vai dar Essa aqui Eu acho que é essa aqui que eu quero, cara Essa aqui Ela vai entrar no lugar desse aqui, ó Qual é a Sniper? Ah, falta 4 pra mim Mbp.50 Ah, tá aqui Ok Pra mim faltam 14, cara Vambora fazer o outro, hein Vou vender aqui os meus espoly Espoly pra caramba Então, já consegui a... Oxe Ele começa falando em inglês e depois no outro português Você sabe que você tem disposição total pra poder com os salteadores É legal? Muito legal Eu curto Bem, camarada, tem mais trabalho pra ser feito nesse departamento Escuta só Tem um avião militar bem grande Que deve ter caído lá atrás quando as bombas explodiram É tão legal Tecnologia bem de ponta Tipo aqueles que os espiões do governo usam, sabe? Enfim, deve ter alguma bugiganga legal lá Porque os salteadores foram vistos rondando ele Tem feito uns... E nós? A gente vai e vira os abutres dos abutres Pra deixar os putos sem nada Vamos logo, não é essa Oh, velho, eu tenho um cabelo! Estou triste Você e eu? Fazemos uma bela parceria, hein? Que coisa pra caramba! Que coisa do circuito Matilde? Você foi nela? Bora, vamos nessa Eu só preciso de 14 Eu preciso de 14 também Ou não Sei que eu preciso de 14, eu preciso de 4 É, 4 de boa Na verdade eu vou precisar de mais, né? Porque no futuro é as outras Mas pra fazer essa primeira, só mais 4 A minha é pra trocar sniper, né? Eu vou ficar com as duas que eu mais uso Porque a metralhadora é sniper A primeira arma eu uso A minha metralhadora que eu uso não tem ela Vou ter que caçar outra Entendi Ah, mas deve ter alguma coisa parecida Sim Agora Agora... É sniper que eu mais uso, é 1x1 Eu estou com ela o tempo inteiro Eu estou com... 200 balas, cara, sem trocar o pente É a metralhadora? É É É a minha 560 Minha... Mas eu quero trocar ela Certo Quando tiver um pacote Eu digo onde nos encontramos Tão ele Pra cima deles Pô, tá bem aqui perto Seu parceiro surgiu Deixa eu pegar aqui a sniper Pegar um... Iniciador Só dá uma olhada aqui, Matisse Pra ver se eu acho alguém Ali tem gente Aí em cima tem gente Onde é que tu acha mais gente? Ó, então eu vou fazer o seguinte Eu vamo... Tu mata de cima e eu mate baixo? Como é que faz? Pode ser Rápido Tu mata de cima? Eu matei Matei de baixo Primeiro foi um tiro bonito O meu atirei logo que ele tava subindo a escada Eu não tô Tem um bilhete aqui Acabei de informar o presidente Eu não tô, mas só já posso Que a bomba usate Se não tá organizando O meu atirei logo Eu não tô Eu não tô Tá Boa Ai, vai me ver... Dois tiros, pera... Ai, to escutando. Aqui, ó, na frente. Tá. Vai pra fora. Vem pra aqui, Mati. Corre. Bora sair de... Não, não, bora não. Agora a PM. Tô correndo, Mati, já era. Tá correndo pra onde? Pra asa do avião aqui. Tá correndo. Descendo aqui, tô correndo também. Merda, está em movimento. Repetido, o pacote está em movimento. O pacote está em movimento. Os salteadores vão continuar enviando mais reforços. Então não vamos perder... Ah, tem uma moto aqui. Vamos sair daqui o quanto antes. Vem aí. Ah, porra. Minha mulher botando fogo aqui. Sai da moto, cacete. Tá nadando? É, eu tô aqui. Tem uma metralhadora aqui. Ah, achava que precisava tirar fundo. Tô chegando aí. Será que ela vai pegar esses? Tô girando aqui ou não? Ah, no fogo. Nossa graça. Tô atirem no helicóptero, pra não deixar que fuça daqui. Olha só, estou chegando, honra de meter o pé desse lugar, eu acho. Honra de meter o pé desse lugar, eu acho. Entrei, Matias. Isso, eu peguei ele. Não, não quero nenhum. Essa parece que é o direto de um filme de ação. Balas voando, explosões, uma fuga ousada com um piloto sexy. Vamos fazer isso de novo. E aí, Matias. Foi até tranquilo. Bora fazer mais um. Quer fazer a primeira nível 2? É, se quiser tentar, a gente tem. Não, eu acho que tá de boa fazer nível 2. Não, dá que fazer assim. Se marcar de novo, acho que a gente vai pro nível 2. Sim. Eu acho que vai até o nível 3. Deixa você sair lá pro jogo. Eu não acredito em boterem nada disso, mas não vai acreditar. Se arribar oeste... Agora, nós cria a primeira questão de vídeo. E olha aqui. Uma do Diemundo. Quase também. Amber, a primeira vez... Para mais, eu não sei lá. Strong e Hiséu é outra. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto